Temos vários CRs aqui em Sunk Cell Waking, nesse vídeo a gente vai atualizar a tierlist com a vinda do Shun MM, já tem uns dois meses que eu não atualizo aí E vamos dar uma conferida porque teve bastante alterações no meta desde que chegou aí a Saori, o Doku, que foi a última vez que eu trouxe a tierlist de CRs aqui no canal Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nenksunk Cell Waking, então bora lá Pra começar, aqui ó, a gente tem bastante e essa tierlist é pra apresentar pra vocês quem são as melhores opções atualmente pra você correr atrás Até mesmo se você ainda não fechou todo mundo, quem são onde você direcionar os seus recursos que são bem limitados aqui dos CRs, beleza? Beleza? E ó, amanhã vai ter live do Shurio Divino, hein? Veio eu e uma review mais aprofundada dele, que atualmente só enfrentei o Shurio Divino E bora lá, primeiro eu vou classificar em cinco categorias Skip, Speed, Tier 3, Tier 12, Tier 1, tá? E na hora que eu mencionar pra vocês eu vou falar um pouquinho mais Então vamos aqui pra tierlist, pra começar, aqui tem alguns personagens que tem CR, então todos são skips Classe A, classe B, eu só recomendo vocês pegarem eles, caso você já esteja com a peça já prontinha, né? Ah, tenho todas as peças aqui, vou lá e monto Agora, vai vir no baú comum e tal, comprar peça já mais de A e B aqui, tá? Eu não recomendaria você ficar comprando peças aqui, não, porque até mesmo o bônus deles são bem ruins também Beleza? Vai abrindo em algum momento, você vai fechar todos aí na conta, beleza? Então vamos agora para os skips, esses aqui já vamos falar dos classe S, tá? S e SS que temos atualmente Daqui, nenhum personagem, se você upar aqui, ele vai se tornar meta aí na sua conta, tá? Logicamente você pode usar algumas estratégias bem específicas, o Saga tá errado aqui e tal Então o Saga não era pra estar aqui, o Saga é pra ser um tier 2 Mas depois quando chegar no tier 2, se eu lembrar, a gente muda ele aqui, beleza? Pra não dar spoilers aí pra frente No caso do Saga, ele é bom por causa de dano no chefe de legião, ele é muito bom Aqui, eu recomendaria vocês só fecharem quando você pegar todas as peças dele aleatoriamente Abrindo baús raro, haver aqueles baús de eventos, você escolhe uma peça selecionável Fecha a última peça deles, por exemplo, e adquire o bônus Normalmente aqui vai ter bônus de acerto de status, ataque físico, perfuração, dano cósmico, essas coisas Não são bônus tão relevantes assim, e são personagens que você só vai praticamente utilizar por causa de bônus Tá lógico que dá pra utilizar um ou outro em algumas estratégias específicas Mas tem outros que dá pra utilizar muito mais em várias estratégias Então, por isso, eu não deixaria eles como prioridade O próximo aqui, eles são personagens que você deve despertar eles por causa de velocidade Então, você vai lá no CRs aqui, no pavilhão Vai lá, fortalecer, por exemplo Vamos aqui em pavilhão do tesouro e vai aqui em cortes de armadura e missões Aí você vai aqui e vê o que tem de interessante nesses personagens Ah, o Nen falou que o Astero é bom Por que o Astero é bom? Porque ele dá um de bônus de velocidade Então, velocidade, a gente sabe que para o meta do PVP Na maioria das situações, quem ataca primeiro, tipo, mais de 90% né É raro quem ataca depois ser interessante, igual é a vibe Às vezes, de um artempis contra artemis Campos divinos contra campos divinos, que é interessante jogar depois Mas a maioria das vezes você vai querer jogar primeiro seu cano Jogar primeiro com o inimigo, seu tanato Jogar primeiro com o tanato do inimigo, beleza? Seu saúro jogar mais rápido que muitos personagens do inimigo Jogar para cancelar o bloqueio de cura do Orfeu, por exemplo Então, Speed é muito interessante Nossa, Nen, mas o Nebulosa, ele é muito ruim E você colocou ele aí Mas o Nebulosa dá mais um de Speed também Normalmente os bônus são de 1 a 3 de Speed, tá? Inclusive, saiu o vídeo do Minus hoje de manhã Falando que eu não gosto tanto, assim, do Minus Mas o Minus, mesmo... Mas o Minus eu tô gostando dele Mas ele dá mais 3 de bônus de velocidade Então, fica ligado nisso daí Esses todos aqui, Seguro Sagitário que é horroroso Krishna, que também é ruim Eles dão bônus de velocidade Então, dependendo se você acha ele bom ou ele ruim Dá uma atenção extra Só pra despertar Fazer o COGS, né? Fazer a missão da armadura, tá? Despertar Você não precisa upar nenhum desses personagens Pra level 80, ativar a armadura Não, você só ativa aqui no COGS Que você já ativou o bônus Para a sua conta, beleza? Então, isso aí que é o importante Desse Speed Não é nem um Tier É prioridade, tá? Prioridade de status Você pode colocar eles acima do Tier 3 Se você quiser, beleza? O Tier 3 seria Personagens que eu acho que são interessantes Ah, esse Shun aqui não tá não, né? Eles seriam interessantes Mas não seria prioridade Você vai lá, pega eles Se você assim desejar Mas sua conta vai sobreviver sem eles também Então, o Shun M Como eu já trouxe o review dele aqui no canal Ontem mesmo, né? O Shun, ele é um personagem Que antigamente ele era muito top Ele era o único que competia com o Juni Mas hoje temos o Shun Sapor Temos a Aldebo Divino Em breve teremos também A Persephone, né? Se ela continuar com a vibe dela de revivo Também, se você não viu ainda A gameplay da Persephone Vou deixar nos cards Pra vocês verem também, tá? Mas no caso aqui O Shaka, ele é o controle Mas temos aí Também o Camus Divino no meta Então, tem essas variações O Mu, ele pode utilizar Aí, dependendo de quem que você vai enfrentar Então, ele é muito estacional A mesma vibe é o Araashiki Que é um personagem muito situacional Vai depender do time do oponente Pra ele ficar purificando O Mu vai depender do time do oponente Vai dar uns ataques na muralha Não tem o controle O Mu se dá muito bem Quando o inimigo não tem controle também Aí o Mu se dá bem Quando o inimigo não tem... Quando o inimigo tem debuff O Araashiki se dá bem também Beleza? O Shaka, ele pode ser até um ultimeta Do estilo divino Se você tiver aí Com dificuldades Mas é somente uma estratégia Contra um personagem Isso não faz ele ser tão meta assim, né? Então, por isso que eu deixo ele Aqui no Tier 2 Ó, Tier 3 Vamos pro Tier 2 Subindo aqui o Saga Como já disse Ele é interessante despertar Por causa do dano de 12 tempos de raids E por causa do PVE Dano em chefe Então, ele é um Tier 2 sim Porque ele é bom nessas situações Coisas que nenhum desses outros Seriam interessantes Se eu não me engano Wicked Divino vai a mesma vibe Não para o PvP Dá pra utilizar o Wicked Divino no PvP Ele ficaria como um Tier 3 Pra skip, tá? É chato fazer o Wicked Divino funcionar Mas quando funciona, funciona muito bem Mas ele é meta em dano em chefe, tá? E também em PvE Então, por isso que o Wicked Divino Tá aqui O Wish, além dele dar bônus também De speed, tá? Com seu despertar da armadura Hoje ele é meta Ele tem muitos combos no PvP E por isso que eu acho que ele Ele é fácil também Eu não iria ficar comprando peça dele também Quando juntasse todas as peças dele lá Tá, fechei Então, por isso que ele hoje Tá como um Tier 2 aí Radamantes, antigamente, né? No Tier List passado Ele tava como Tier 1 Hoje ele quer pro Tier 2 Tá assim, um pouquinho de controle Incomoda ele Vai vir um Albafica pro meta Que vai incomodar o Hada, né? Que o Albafica incomoda Principalmente quem dá ataques em área, né? Quem acerta mais fácil O Albafica Vai ter uma redução de dano absurda Então, por isso que o Hada Tá aí como Tier 2 Mas como destaque Ele tem aí O seu custo zero Um alto dano Então, por isso ele tá aí Como Tier 2 Mas ele não faz muita coisa Na rodada 1, né? Isso prejudica ele Também comparado ao Tier 1 Que eu vou apresentar O Camus Ele tá aqui Por causa do Camus Divino Mas se você não tem o Camus Divino Não está afim de utilizar o Camus Divino O Camus com certeza Na sua conta Vai para um Skip Tá? Porque ele atualmente Só vale a pena você upar Caso você tenha interesse Em usar o Camus Divino Beleza? Se não tem interesse Em usar o Camus Divino Não tem recurso Para upar o Camus Divino Skip Mas você tá planejando Upar o Camus Divino Tá planejando Guardar recurso Para o Camus Divino Aí você já prioriza O Camus Jacuário Normal Porque, cara Eu gosto pra caramba Tier 1 Divino Ele é muito Muito top mesmo Poderia ser até um Tier 1,5 Porque ele faz uma diferença Mas ele tem uma fraqueza Aqui No caso é seu Custo 3 Então se o Tier 1 Ele for controlado Se tiver um Comandante Pandora Você não tiver aí Como gerar energia Por exemplo Então tem algumas variações Que pode fazer o Chiryu flopar E por isso que eu não acho Ele tão prioridade Assim depende do meta Se o meta tá bem favorável Para ativar o escudo do Chiryu Divino Cara Ele pode subir Mesmo pro Tier 1 Que ele tá muito roubado mesmo Pra mim O melhor do Tier 2 É o Tier É o Chiryu Por isso que eu falo Que ele poderia ser até mesmo Tier 1,5 Porque realmente Ele está Muito bom Eu como citei pra vocês Eu só vi Guilherme presidente de Amiel Eu só enfrentei ele Passei maus bocados Eu ainda tenho que preparar Um anti-meta De Chiryu Divino Mas o seu Custo 3 Também limita ele Entrar em algumas formações Então você não vai Socar o Chiryu Divino Em qualquer compa Que você colocaria Um Shun Por exemplo Um Borboletão Que são muito mais fáceis De jogar Então tem Essa diferença aí Ah tem um Yoga Dourado Não Yoga Dourado É meio tenso Não vamos citar o Yoga Dourado não Mas por exemplo Tier 3 aqui Que é o Shun M&M E o Mio É mais fácil Incluir alguma formação Que o Chiryu Divino Então por isso Ele caiu Pro Tier 2 Principalmente pelo seu Custo 2 Que limita Ele se enquadrar Em várias formações Mas quando você monta Uma formação Que faz o Chiryu Funcionar na Roda da 1 Cara ó Ele brilha muito Beleza? E agora nós vamos Para o Tier 1 Mas antes Não esqueça de deixar Aquela moral No canal Com seu like Sua inscrição E se possível Compartilhar Beleza? Então bora lá Vamos apresentar aqui Tier 1 Que dessa vez Temos bastante componentes Como vocês podem ver Aqui não tem Uma regra de prioridade Tá certo? Mas eu vou tentar fazer Essa regrinha aqui Para vocês Tá certo? No caso aqui Ó Primeiro A June Ela tá no meta O meta Quando tiver cura Vamos ver como que Talvez ela possa cair Para um Tier 2 Tier 3 Quando chegar o Alba Fica Vamos ver Talvez não Mas isso aí Pode Na próxima vez Que eu fazer Uma Tier List De CRs novamente Eu possa Talvez mudar A June Mas atualmente Porque até mesmo O Alba Vai ter que entrar no meta Todo mundo vai ter que pegar ele Vamos ver como isso vai funcionar Do bloqueio de cura Mas quando a cura Tiver no meta Que no caso é Saori É Hypnos Atualmente Principalmente Saori A June Tá muito Muito top Quando a cura Sair do meta A June Provavelmente Vai sair junto Também Beleza? Mas a June Atualmente Ela tá muito top Por isso Eu considero ela O Ultima Tier 1 Além dela ser mais fácil De completar também Que ela é uma classe A A mesma vibe A Luna e o Seiya São ótimos Em dano De legião A mesma vibe Do Saga E do Wiki Divino Só que eles são classe B Vocês conseguem Despertar eles Com o baú comum Então é muito fácil Eu despertei minha Luna E sei lá Com Eu abri quase 300 baús Mas teve galera Com menos de 100 baús Já despertou A Luna Então provavelmente Quem tá começando o jogo agora Vai despertar O Seiya E a Luna Muito Muito fácil Mesmo E Cara Foca neles Foca neles Que eles vão ajudar demais A evoluir no PVA Pra quem tá começando o jogo O jogo também Aqui Tá nessa ordem Pode ser aqui também Tá Dos SS Os SS Prioritavelmente O Hags E o Poseidon Eles Estão aqui na Tier 1 Por causa do Bônus De Pavilhão Tá Literalmente Eles não são personagens Uau Dá pra jogar São interessantes Como personagem Eu acho que eu colocaria Eles como Tier 2 Mas como bônus Pra conta Eles dão Um bônus Assim De uns 4S Então é como se você Estivesse despertando 4S Mas tá despertando Na verdade De um personagem Então eles estão aqui A Athena Ela sim Ao contrário do Hags O Poseidon Ela é uma excelente Personagem Cara Ela upada Ela é uma das melhores Personagens do jogo Vale muito a pena Se você fosse pra escolher Um SS Pra jogar Seria a Athena Caso você não tenha A minha Athena Que nem é Então upada Assim Eu estou jogando Muito com Ela também Né Mostrar aqui a minha Athena Que tá com essa build Aqui Beleza E eu jogo Assim Dependendo As vezes eu substituo Ela pelo cano Por causa que o cano Gera um de energia a mais Mas a Athena Ela tá fantástica E provavelmente Quando aqui tiver Mais bem upada Essa passiva aqui E ela tendo Maior probabilidade De ativar Sua imortalidade Cara Vai ficar muito show Porque a minha Não ativa Imortalidade Nas demais vezes Aqui Eu colocaria Assim Afrodite Porque Afrodite Ele é um personagem Que joga em todas as compras É um personagem Custo zero É um personagem Que combina Com a violência de Ares Que ele Ele dobra O seu dano Na rodada 3 Na rodada 4 Você já tiver Violência de Ares Level 3 Pra quem Que é violência de Ares É os deuses Aqui Pra quem não se lembra Deixa eu mostrar aqui Os deuses Já tem um vídeo No canal Se você Não conhece aqui Todos os deuses Mas esse aqui Esse aqui Botar no nível 3 É facinho Quando você começa Você despertar o oitavo sentido O passo Já consegue botar Nível 3 Aqui De boas E aqui Ele dobra o dano Pra quem não sabe Aqui aumenta 90% De dano Na rodada 3 E 4 Na verdade Quando tá ativado A violência Que é duas rodadas depois Então É muito bom O Afrodite combina Muito com a violência de Ares Se ele tiver muita energia Até Júnior Ele limpa Seis inimigos Do inimigo Então o Afrodite É muito bom Ele comba também Com vários comps De duplo ataque Com Shumiem Artemis E cara Afrodite Afrodite é aquele personagem Que o inimigo Tem medo de eliminar Porque se não eliminar Ele vai vir com tudo Saori né Porque Tem comentário Dá uma sobrevivência Absurda Pro seu time E atualmente O scouter Mais efetivo Da Saori É o Minus de Grifo Que quase ninguém Joga de Minus Também Eu tô jogando de Minus Por causa De calterar Saori Principalmente Mas Os outros scouter Como violência de Ares Na Saori Fica menos efetivo E tal Por isso que a Saori Ela é muito boa Ela não tem como Ser controlada Também A maioria dos controles Não funcionam nela E por isso Ela é uma das melhores Personagens Para você Despertar Beleza E por fim Temos o mito Orfeu E cara O Orfeu é Sem comentários Só pra quem joga PVP Sabe o tão Cancer Cancerígeno É Se existe as palavras Sei lá É o Orfeu aí No PVP Porque ele tá Em todo canto Isso Ele tá em todo canto E por isso Temos aí O Orfeu Como um dos melhores Personagens também Então Foca nesse aqui Só pra vocês verem Tem 3 personagens Aqui pra você focar E depois 3 SS Depois você Pode Aí o resto é selecionável Você vai Pegando conforme O seu gosto Mas a minha recomendação É que você siga Esses aqui Tier 2 Não necessariamente Tá nessa ordem Também Vai na sua questão De prioridade Do que você gostaria De jogar E a maioria Dos personagens Aqui tem upskill No volume De habilidade Também Então foque muito Em comprar Upskill No volume De habilidade Eu vou mostrar Aqui pra vocês Só pra vocês Terem como Como referência Olha o nível Do meu Areia Chique 415 Olha o nível Do meu Saga Maligno 5355 O Areia Chique Eu não Gastei Dois livros De azuis Como o Areia Chique E com o Saga Maligno Eu tinha Ele era antes 1335 Se eu não me engano Alguma coisa assim E aí Eu só fui upando Com a troca limitada Comprando aqui 4 upskill Aqui por mês Eu deixava De dar 60 diários Por exemplo Semanais Que eu fazia Pra comprar os upskill A Orfeu Na próxima atualização Orfeu já vai sair Fica ligado Nisso daqui também Beleza Que eles devem tirar Uns 2 a 4 personagens Então talvez saia Orfeu Minos Cano E Saori Na próxima atualização Já adianta aí E também já vai preparando O seu mercado Arena de Honra Fechar os personagens Aqui Ah eu estou Querendo fechar O Chiro Divino Que é caro Quando aparecer Já pega aqui Os upskill Principalmente Dos Tier 1 Tier 2 Compre upskill Do Tier 1 Tier 2 Aqui Beleza Então é isso Cavaleiros Amazonas Esse foi o vídeo De hoje Espero muito Que vocês tenham curtido Esse foi um pouquinho Das dicas também Para mais vídeos Que vocês estão ligados Vai ter alguns Dicados nos cards Vai ter esses aí Na tela E até o próximo vídeo Valeu E fui Tchau E aí Legenda por Sônia Ruberti